Chegamos no último hotel da viagem Vamos, vamos Está chovendo em solos portugueses E a gente está na... Como que é o nome, Hugo? Praça do Comércio Praça do Comércio A gente está indo perto do... Pra onde a gente está indo? Mercado Ribeiro Mercado Ribeiro É pequeno Acho que eu pedi mais um amor Não, calma Vamos ver se a gente gosta A gente vai pegar três docinhos e levar para o hotel Tá bom Gustavo não quer deixar pegar pistola do Nato Não, a gente vai comer só no pistola do Nato Oooo... Eeeeeee Estamos agora na frente da sede de Lisboa, vamos virar bem Vira comigo É uma igreja? De quantos anos? É uma igreja que foi originalmente planejada em 1147 No entanto em 1755 houve um magnífico terremoto na cidade Magnífico? Maravilhoso terremoto A partir de então foi feita a reforma e em 1907 ela foi considerada um patrimônio histórico cultural Em 1907? Isso, ela foi considerada um patrimônio Não, 1907 é muito legal Jogaram até no site tudo Foi de uma folha Foi de uma folha Eu também Já entrei, é muito bonito, mas é que a gente tem outras prioridades com o tempo reduzido Se não a gente entraria, ficaria horas lá dentro E quanto que é para entrar? Não sei se são 5 ou 10 euros por pessoa É, a diferença de 5 para 10 euros é uma diferença bem considerável É uma diferença de 100% É, então a gente vai fazer outra coisa agora Ó, esse é um prédio que de fato tem azulejos portugueses Até porque toda azulejo aqui em Portugal é azulejo portugueses, né? Não é muito Ai ela descendo Uma coisa que eu posso dizer como pessoa que está viajando Para fora do Brasil pela primeira vez Já decidi qual que é o meu tipo de rolê favorito Você sabe? Paisagens Paisagens Cara, tipo, não tem como O mundo é muito lindo Tipo assim Para você colocar um prédio no meio da floresta É, tipo isso Eles são bravos, tá? Eu imagino Não, de verdade Um fato interessante sobre o pavão Ele tem o pavio curto Ai, a gente ainda para para ouvir 2023 Vamos fazer um trato? Você vai cortar o cabelo assim em 2023? Não, eu vou Quero usar cabelão na minha formatura Esse vai ser cabelo de mãe, então? Cabelo de mãe A partir do momento que Descobre Uma barriga gigante Vai cortar o cabelo Tá bom Você sabe por que tinha aquela Estrutura, né? Que estrutura? Os quadrados Não, por que? O que? Os soldados ficarem atrás Caso tivesse um ataque Aham Porque eles conseguiriam ver Aham Se acontecesse alguma coisa Eles poderiam se esconder Atrás de uma estrutura Forte Ah, entendi Vamos subir Tchau, tchau Amor, você podia Quando você chega no hotel Você quer dormir, né? Gente, Portugal ama uma escadela Escadinhos do São Cruz Ah, escadinhos Um quilômetro de escada Nossa, o risco de queda aqui Amor, só os justos conseguem descer sem abaixar A cabeça Esse local aqui Era para os arqueiros ficarem Mirarem O que é essa posição, Gustavo Peipei? É o arqueiro E era muito difícil de uma pessoa que está a muitos metros Conseguir acertar uma flecha Ou um tiro Aqui Então eles podiam ficar sem ter que ficar se escondendo Já estão escondidos É, porque aqui é bem mais aberto, né? É, aqui é bem aberto Ele tem que dar um tiro e esconder E tal E esconder Aqui não, eles poderiam ficar direto Muito bom Ai, eu queria pegar uma laranja Então você enche É, uai Foi você que pediu? Eu gosto Bastante o baquilhão Gente, chegaram os fatídicos Os famosos bolinhos Pastéis Sim, sim Mistérios Um belo Exemplar de teto Se fosse feminino é 70 Para, Gustavo Gente, que lugar lindo Onde a gente está? Mosteiro dos verões Mosteiro dos verões Toda vez o Gustavo vai fazer sotaque Independentemente se a gente está em Portugal Na Espanha Cuiabá Ou São Paulo A minha portinha A portinha A portinha de Gusti Vai ter que descer ali Credo Então vamos Vamos juntos Grave para um documentário futuro Para um documentário futuro E grave para um documentário futuro Estamos aqui Apenas vivendo Cara Eu ficaria aqui o resto da minha vida Para vocês todos seguidores Que não deram like na página Curte agora A gente gosta tanto de vocês Bom Aqui era basicamente a portaria de Portugal Então Todas as embarcações Amigas ou inimigas Eram avistadas daqui Ai Muito linda aqui Sim Eu também estou vendo uma coisa muito linda A Xaníqua Quando a gente estava passando aqui O que estava acontecendo? Ondas Ondas Essas ondas Ó A gente viu A gente viu Vamos A gente consegue Mas sem vlogar Sem filmar Sem filmar Foi hangstique com o metrô do dia Metrô não Transporte público É que está demorando muito A gente já ficou 20 minutos no ponto E agora a gente vai caminhar até Pegar um outro busão Porque está dando 35 minutos de espera E nós não temos esse tempo, né? Para ficar aqui esperando Viremos amanhã aqui para assistir o jogo do Brasil Aqui é só coisa de comida, né amor? Não tem tipo... É, de bebida, comida... É, não tem artesanato essas coisas aqui Aqui nessa parte Talvez até tenha do outro lado Eu acho que elas são horário comercial É Tá bem cheirinho Nossa, que gostoso, né? Ele é bem gostoso Bom, a única coisa que a gente precisa se preocupar aqui É em escolher a bebida E nisso a gente vai ser bem básico Vai ser só a aguinha Sim E o resto vai vir E o resto vai vir Desculpa Desculpa É o melhor abraço Normalmente é um prato grande, né? Aham Essa aí é do caminho Agora eu queria que eu tinha esquecido tudo Gente, a gente está no rodízio E a gente já comeu 22 pratos diferentes Entre entradas, pratos principais Enfim, degustações De todas as naturezas Além dos 22 A gente vai pra 6 Diferentes Sobremesas E eu vou explicar Cada uma delas Essa aqui é a panna cotta Então é o creminho com O creme de frutas vermelhas Esse aqui é um creme de óleo Mousse de chocolate Esse aqui é um docinho Que são bolachas com leite condensado Mousse De maracujá E mousse de manga Narky narky Sabe qual foi a nome dessa rua? Rua Ferdi Rosa Sério mesmo Está no mapa aqui É a minha rua Está bem quente Gente, nós estamos agora no museu do dinheiro que fica aqui em Lisboa Ele conta a história do dinheiro mundial, né? Mundial, é, de todos os lugares É, e daí é muito engraçado Tipo Tem umas galerinhas de escola E a professora está falando e tal É engraçado ouvir Eles só Me juram Que o ouro Do Brasil Sempre foi isso Que foi pacífico Não, a gente te dá várias coisas em troca É, espelhos E pegamos uma olhinha só Sim, sim Pacífico Raiva Vale dois centavos Quanto que é a Rufus aqui? A Rufus aqui Onde a gente está amor? Fala aqui pro vlog Aqui é a Praça do Rocio Nossa, o dia está muito azul Eu quero novo Obrigada Muito bacana Muito bacana Amor, qual está sendo a sua sensação depois de assistir ao jogo do Brasil da Croácia? Com alguns croatas atrás da gente, vários brasileiros, instalando a nossa lua de mel em um país estrangeiro. Assistir um jogo com uma pessoa nativa do outro lado, numa Copa do Mundo, é muito pesado. Se eu já ficaria bravo com um Corinthians e Flamengo, um flamenguista do meu lado, imagina um país que, tipo, é mais intenso. E no primeiro gol a gente comemorou bastante, eles se irritaram e depois o jogo virou. O cara acabou sendo, assim, é que ele estava vivendo um momento dele, né, tipo, um croata, tinha, sei lá, cinco croatas para 200 brasileiros ali. É do jogo, né, tipo, é futebol. Se fosse a gente seria a mesma coisa. É. Estamos andando por aqui, passeando. Está uma noite bem bonita, bem gostosa o tempo. O tempo não está muito frio. Está uma noite bem bonita, bem gostosa. A gente precisava de um detox ocidental, né, amor? E, na verdade, a gente está fazendo uma coisa que a gente queria fazer, fazia muito tempo. E a gente entrou no Mac, ah, que lanche que a gente vai pegar? Um, sei lá, um Big Mac ou algum diferente, não sei se eles têm quarteirão aqui. Só simplesmente tinha o melhor lanche já inventado no menu. Esse que... CBO. Yes. Tinha CBO, cara, e a gente pegou o CBO, a NEC Oferta, e vamos comer CBO. E vamos comer CBO, bonitinhos no hotel. Quentinhos. Nossa, vai ser muito bom. Assistindo uma série que vai ser, talvez, um dia. É, a gente vai começar, talvez, hoje. É isso. Bom dia, vlogger. Último dia em Lisboa. Aqui é a Praça do Comércio, onde tudo começou. A gente saiu tarde do hotel para descansarmos bem, para estarmos muito bem descansados, para descansarmos muito bem dentro do avião. Nós acabamos de chegar ao Oceanário de Lisboa. O que a gente vai ver aqui, Gu? Oceanos, peixes, invertebrados, vertebrados, lagostins, choco. Eu não lembro se fosse polar, mas tem pinguim. Então, vamos entrar. Quanto que é? Caro. São 22 euros por pessoa. Oceano tem uma profundidade? Média de 4 mil metros. 4 quilômetros. Ele não come esses peixes? Ele é verduras. Olha aqui. Para distinguir o macho na fêmea, é necessário uma análise de sangue nessa espécie de pinguim. É difícil distinguir pela cor ou pelo tamanho. É, por isso que às vezes esses daqui ainda não foram distinguidos. Gente, o Gustavo comeu desde o normal e amou, lambeu os bels. Oh, gostoso, namorado. É. Oh, gostoso. É. É. Terminamos o cenário, vale muito a pena a visita. Muito, muito bem. Mas eu senti mais falta de focas, esse tipo de bicho. Agora a gente vai pro shopping. Shopping Vasco da Gama. Fai Vasco.